Ah! É de mais de oito mil! Mais de oito mil? Isso deve ser um engano! Esse aparelho deve estar quebrado! Apesar de ser meu filho, não tive a delicadeza de te abraçar nem quando você era um bebê. Deixe-me abraçá-lo. Pai, mas... O que foi, pai? Por que está fazendo isso? Ficou com pena. Volte! Não vou permitir que você fuja! Me espere! Mardimbo! Poderá alcançá-lo depois de ter me derrotado. Ficou claro? Você está desfigurado. Parece uma bexiga murcha! Está me insultando outra vez! Mas você é um homem fraquinho! Insolente! Eu te odeio! Vegeta é muito orgulhoso. E esta é a primeira vez em sua vida que ele está lutando pelos outros. Com isso, ele conquistou o meu respeito. Adeus, Bulma. Adeus, Trunks. E também, Kakaroto. E aí, ó... E aí... E aí... E aí...